Música Sinto saudade do momento em que você me transmitiu Tanta tenura e de instância meu corpo todo sorriu Eu já não sei mais como vou sair daqui Eu já não sei, eu já não sei A gente vive da planta que planta, que cole, que espanta Que esquenta a garganta, dá um gole de fanta, laranja E toma canja pra ficar bem de saúde A gente perde uns amigos, mas não perde atitude Não odeio gente rude, deixa de grude Desapegar é uma virtude, então me escude Coexistir, me conectar, conectar Da turipa rosa, flor mais bela do altar Eu tô cansado de esperar Roda que roda, mas não gira Fala a verdade se verdade é mais Se não for verdade, diga que é mentira Já me sinto saudade do momento em que você me transmitiu Tanta ternura e de instância meu corpo todo sorriu Eu já não sei mais como vou sair daqui Eu já não sei, eu já não sei E sinto a falta que a falta de alguma coisa faz espelhar nos outros meus próprios desejos Que desejos não viver por mim e sim por alguém mais Consagrar conquistas, relatar vivências Negar o prazer no próprio bem-estar E estar bem é uma escolha Nunca fui bom em escolhas, mas sei Estamos presos às nossas macas Avançam em as catracas, mentes fracas Muito forte, já não sei mais de nada Visões opacas Pra enxergar toco baracas Com meus camaradas, inteiras e quebradas Mãos aos céus e pés na estrada Águas passadas Rebuliçais, corretezas são fraquezas que não querem enfrentar Mas mesmo assim eu chego lá Já sinto saudade do momento em que você me transmitiu Tanta ternura e de instância meu corpo todo sorriu Eu já não sei mais quando vou sair daqui Eu já não sei, eu já não sei E, 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 e Obrigado.